E aí Arnold, eu já vou admitir, se o Arnold que passava na TV vai ver a rima antes que acontecesse, perdeu, pergunta pro Ines que papo é esse, que vai gravar, encosta pra cá e muito barulho para, Pênus e Arno! E aí, vai começar o Seguinolente, tá ligado? Tá ligado, né? Você também, né? Nossa! E aí, Zico, você é? Que cara gostou do príncipe, né? Seguinolente, seguindo o Seguinolente! Aí, chega com nós aí, que bala! E aí, quem começa? Arnold, quem começa? Você pediu pra começar? E aí, pediu pra começar, tio! E aí, namorão! Seguinolente, uma batalha do resto! Dá mesmo que eu comecei, se eu não tiver lá em cima, né? E aí, voa, 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 voa! E pra todos os cabra da peste, eu digo a zona, veste! Zona, veste! E aí, todos os cabra da peste, eu digo a zona, veste! Zona, veste! Zona, veste! Vô, 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 vô! Vão, vô, 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 vô! Vou bater nesse cabrazo, que pra mim não é nem forte Acho que só é um MC que diz suporte Eu sou cabra da peste, eu rimo na zona, veste! Eu quero a sua bússola e cê fica sem norte! Ah, começa assim, e sou argumento Tudo que tá aqui dentro é puro conhecimento Só que falei de bússola, amigo! Eu sou doutor estranho e acabei com a sua linha do tempo! Ah, por isso que cê fraco é problema! Arnaud e Jorge Mano luta contra o sistema Minha origem é de Fábio Brasa A dele é de Fábio Parchar, já que o passado te condena! Vô, 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 vô! Aê, esse cara que eu já ganho, veio rimando e falou até que você é o doutor estranho A minha dima cê questiona, estranho você já é, você doutor faltou diploma Você sabe que eu já vou fazer na rima Vou capacitar, falou do Fabio Braza Você vai virar isca, o Fabio é braza Arnold é ta isca Você vai entender no Botafogo Falou que eu fico sem norte Tá ficando louco Nesse instante, sou cabra da peste É por causa do broxo de você, tá lost em leste Mas a cabra faz assim E é facilmente que eu monto a rima que vem causa seu fim Na moral, muito barulho pro Fabio, o Fabio é familiar Só quem era da época da Lachilete, conta ai Quem era da época da Lachilete, faz o sinal Faz o sinal, só quem é Não é pra que você é agora, vamos rever a Lachilete Pera ai, pera ai, vamos ver aqui, sai aqui Sem perder as estribeiras das ideias Plane de rima, para o que gostou desse magia, Arnold Diferentemente, barulho pra quem gostou das limas de Brenos Brenos, o Matéria e quem terminou Começa E tudo que vai Olha o que nós da porra da vibe Olha esse beat, na moral Joga a mão pra cima, Zona Leste Zona Sul e Zona Norte Que vem aqui com nós Sobe, sobe, sabe, o Oeste Em centran, vamos derrotar E O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu já vou te vencer, se é o Arnold que passava na TV Vai ver a rima antes que acontecesse Perdeu, pergunta pro Willis que papo é esse? Que vai acabar, que não vai ferrar Várias paradas eu tenho pra te falar Sem maldade, mano, não gasta um bem nozbe Falei da Lost Mesh que tinha peito e tinha o broche Mas esse cara aqui é brocha na costura Eu vou rimando e eu já tenho a estatura Pra fazer um cristal semelhante Sabe por que aqui você é boa de juvante? Você tá tipo Bolsonaro Falta de um broxado com um freestyle mais broxante Pra você ver que você não segue meus pós Caraca, ô, ô, ô Pra você ver que você não segue meus pós Pra você ver que você não segue meus pós Pra você ver que você não segue meus pós Será que aquele lá que era do SBT? Mas que papo é o Willis? Eu batendo aqui no treino Se efeito na sua cara seria que é 3G Ah, começa assim, não é Bolsonaro Eu trago o verso, te diria que logo é raro Por isso que efeito é potente Hoje é sábado, é rolê É PT em dois sentidos diferentes Ah, você tá entendendo, meu amigão? Por isso que eu tô aqui na função Que assunto é rima e eu tenho de trocação E eu sei que esse ano vai ser ano de eleição Por isso que você é comum Um cara é 17, 7, 7 é o caralho Esse faz um, minha idade Que eu faço um de verdade Independente se que eu vivo pelos quatro cantos dessa cidade Só rima pesada aqui na Batalha da Nerd, certo? Todos rima para não perder as estribeiras da Zera Barulho que gostou das rimas de... E aí Duas salas, galera Vamos lá, nós vamos lá Dois a zero Vale o que você queria ser o Anu Tietântulo E aí Obrigado.